Bom dia, com muita paz e alegria, é hora de dar continuidade a montagem da balaustrada da superestrutura, oficina 100, ok? E hoje nós vamos começar pela peça 470, 470, ok? Então, a textura em madeira já foi presa na sua devida posição e nós vamos entrar com a peça, ok? Eu vou colocar aqui para vocês poderem ver, eu já coloquei, já tive o privilégio de ver. Então, é com essa peça aqui que nós vamos entrar hoje. Vai ser rapidinho, vão ser só duas pecinhas, a 470 e a 471, ok? Então, como sempre, aquela gotinha, micro gota de cola. Melhor colocar um pouquinho mais de micro, dessa vez, ok? O dosadorzinho. Porque na hora que encostar nessa textura vai dar zebra. Ou seja, eu tenho que tirar a textura antes dessa cola secar. Certo? É isso que eu vou ter que fazer. Ou pelo menos é isso que eu vou tentar fazer. Ok? Então, tá aí a peça no seu devido lugar. Vamos tirar a textura. Mesmo que depois eu tenha que colocá-la, eu vou tirá-la, ok? Que bom. Que bom que eu botei a pecinha aqui em cima. Que bom. Que excelente. Cadê o meu... Vou ter que passar a mão na frente de vocês. Infelizmente. Tá aí a textura tirada e a peça no seu devido lugar. Ok? E agora nós vamos para 471, ok? Então, já volto. Tchau, tchau. Ok. Voltamos para a peça 471. 471, ok? A mesma coisa, a textura já foi recolocada no seu devido lugar. Agora, a hora é solo da peça. Ok? Que bom. Que bom. Ok? Então, vamos lá. Cadê a peça? Ah, tá ali. A peça está aqui. Ok. Mesmo com todo o meu cuidado, ainda bateu a cola onde eu não queria. Que é na textura. Ok? Ainda bateu cola na textura. Eu espero que isso não me dê problema. Mas eu não sei nem onde que eu coloquei a minha pinça. E eu não sei nem onde que eu coloquei a minha peça. Eu não sei nem onde que eu coloquei a minha peça. E eu não sei nem onde ele não examination, então. E eu não sei nem onde eu coloquei a minha peça. ok peça 471 no lugar o que nós precisamos fazer relativamente rapidinho para não bancar o trouxa soltar a textura é claro se minha cola me permitir e está aí a textura fora graças a Deus se ela fica no lugar ia ser meio complicado e está as duas peças 470 e 471 estão no lugar foi muito bom compartilhar com vocês beijo Delgordo, hasta la vista, hasta está e aí 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 e aí